Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Hoje, dia 23 de outubro, sexta-feira, a igreja celebra como santo do dia São João de Capistrano, presbítero da igreja. O santo de hoje fez da ação um ato de amor e do amor uma força para a ação. Por isso, muito penitente e grande devoto do nome de Jesus, chegou à santidade. São João de Capistrano nasceu em Capistrano, na Itália, em 1386 e com privilegiado e belos talentos, cursou os estudos jurídicos na Universidade de Perusa. Juiz de direito, casado e nomeado governador de uma cidade na Itália, acabou na prisão por causa de intrigas políticas. Diante do sistema do mundo, frágil, felicidade terrena e após a morte de sua esposa, João quis entrar numa ordem religiosa. Com esse objetivo, teve João a coragem de vender os bens, pagar o resgate de sua missão, dar o resto aos pobres e seguir Jesus, como São Francisco de Assis. O superior da ordem, conhecendo os antecedentes de João, o submeteu a duras provas de sua vocação. E por tudo, João passou com humildade e paciência. Ordenado sacerdote, consagrou-se ao poder do Espírito, ao apostolado da pregação. Viveu de modo profundo o Espírito de mortificação. João de Capistrano enfrentou a ameaça dos turcos contra a Europa e a tentativa de desunião no seio da própria ordem franciscana. Apesar de homem de ação prodigiosa e de suas contínuas viagens através de toda a Europa descalço, João foi também escritor fecundo, consumido pelo trabalho. São João tinha muita habilidade para a diplomacia, era sábio, prudente e media muito bem os seus julgamentos e suas palavras. Tinha sido juiz e governador e sabia tratar muito bem as pessoas. Por isso, quatro pontífices, Martinho V, Eugênio IV, Nicolau V e Calisto III, empregaram-no como embaixador em muitas e delicadas missões diplomáticas e com muitos bons resultados. Três vezes, os sumos pontífices quiseram nomeá-lo bispo de importantes cidades, mas preferiu seguir sendo humilde pregador, pobre e sem títulos honoríficos. Em 1453, os turcos muçulmanos propuseram invadir a Europa para acabar com o cristianismo. Então, São João foi à Hungria e percorreu toda a nação pregando ao povo, incitando-o a sair entusiasta em defesa de sua santa religião. As multidões responderam seu chamado e logo se formou um bom exército de crentes. Os muçulmanos chegaram perto de Belgrado com 200 canhões, uma grande frota de navios de guerra pelo rio Danúbio e 50 mil terríveis janísaros de cavalo armados até os dentes. Os chefes católicos pensaram em retirar-se porque eram muito inferiores em números, mas foi aqui quando interveio João de Capistrano, empunhando um crucifixo. Foi percorrendo com ele todas as fileiras, animando com os soldados com a lembrança de que iam combater por Jesus Cristo, o grande Deus dos exércitos. Tanta confiança e coragem inspirou a presença do santo aos cristãos, que logo, ao primeiro ímpeto, foi derrotado o exército otomano. Morreu aos 71 anos de idade, a 23 de outubro de 1456, e foi beatificado pelo Papa Leão X e solenemente canonizado pelo Papa Alexandre VIII, no ano de 1690. São João de Capistrano, rogai por nós! Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto